E aí eu tirei a cortina, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar os ganchinhos, ó, ele tem ganchinho, né? Vou tirar os ganchinhos. Esse aqui eu jogo fora, esse aqui é descartável, e esse aqui eu vou colocar, né, a cortina, eu vou colocar pra lavar, entendeu? Daí eu compro outro desse pra poder tá colocando com a cortina de novo. Esse daqui eu comprei lá no Ross, é baratinho esse aqui, eu acho que é 6 dólares, ó, 6 dólares eu comprei no tema de praia, né, uma conchinha. E ele dá a quantidade que vem na embalagem, é certinha, é certinha pra, pro tamanho da cortina, entendeu? E esse plástico aqui a gente usa pra não molhar a cortina. A gente não lava, não tem o hábito, gente, de lavar o plástico. O plástico realmente, ele é descartável. Ó, esse plástico aqui não é descartável. A gente não tem o hábito de lavar ele, tá? Então, daí agora eu faço assim e ele vai pro lixo. Gente, ó, tá prontinho o banheiro pra entregar o apartamento. Tudo limpo e higienizado. Tirei pó, tirei as cortinas, lavei de cima e embaixo, ó. Lavei de cima e embaixo, ó. Aqui também tá tudo limpinho. Lavei, esfreguei. Aqui também limpo e higienizado. Aqui também empeço o rodapé. Aqui os vidros, tem umas manchas ali, como vocês podem ver, mas faz parte do vidro mesmo esses riscos. Quando recebi, já tava com esses riscos aqui, então manteve. Aqui, ó, tudo limpinho. Então, tá tudo ok, gente. Só entregar. O banheiro já tá finalizado. Bom, agora eu vou começar aqui pela sala, limpando, né? Vou limpar também os rodapé, deixar certinho pra menina. Aí, ó. Aí, daí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a sala, que daí eu posso tá tirando as coisas dela, senão ela vai tá limpa. Né? Daí eu posso tá tirando as coisas de lá e vou amontoar aqui na sala. Depois, quando não tiver mais nada, só vem o cuveco e o pano, que daí já vai tá tudo limpo. Entendeu? Ó. Tem uma manchinha ali, ó. Tá vendo? Que escorreu esse final de semana. Então, eu vou também tirar. E a televisão não mexe. Isso daí é com o Zé. Daí aqui eu vou tirar todas as coisas que tá aqui também. Bom, o próximo agora é aqui no closet. Eu já tirei tudo, ó. Já foi tudo tirado. Então, eu vou colocar o globo que fica aqui, que eu preferi sem globo. Tô desde que eu me mudei sem o globo, porque eu acho que clareia mais. Tirar o negócio aqui. Tirar esse aqui. Limpar. Passar vacuum. Limpar os baseboards. Tirar tudo que tá aqui. Empacotar pra levar pra outra casa. Gente, isso aqui, ó. Tá fofinho aqui. Isso aqui é o seguinte. É que como o Zé, ele é um pouco mais alto que eu, toda vez que ele entrava aqui no closet, ele se machucava com essa quina aqui, entendeu? Então, eu fiz uma gambiagem. Então, é uma meia. Coloquei um durex, olha aqui, ó. Daí, quando ele passava, se ele batesse, ele não machucava, entendeu? Fiz isso aqui pra ele não ficar se machucando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, aqui tinha os móveis aqui, ó, né? Dá pra ver que tá tudo cheio de pó. Então, isso aqui tudo eu vou passar o Vec em um paninho com cheirinho aqui. Sacola de presente, né? Aqui tem uma arara já desmontada. Meus pão de selfie. É isso, vamos finalizar aqui agora. Tchau. 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 Vec. Tchau. 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 não tá saindo, vai sair no dedo mesmo. Aqui já tá ok, ó. Tudo limpinho também, tem nada na parede, tem nada na porta. Aí, mais um cômodo prontinho, olha só. Prontinho, ó. A lavanderia tá finalizada, já não tem mais nada. Pode ver, ó, não tem mais nada. Limpei por dentro, gente. Ó, limpei por dentro, gente. Limpei tudo ali. Tá? Tudo certinho. Aqui também tem mais nada, tudo limpinho. Limpei os lados, limpei o rodapé, já passei o pano. Aqui também está ok. Então, aqui finalizou. Já limpei a porta e posso fechar. Gente, prontinho a cozinha, ó. Prontinho, prontinho pra pessoa poder tá entrando. tá tudo ok. Limpei os armários por dentro. Aí, ó. Tudo limpinho. Deixei aqui essas taças, né? Aqui, ó, também tá limpinho. Usei de chuvaxu hoje pra poder escorrer, né? Se tivesse alguma água suja. Aqui vocês já viram, né? Aqui também tá limpinho. Coloquei a lata de lixo que é daqui mesmo. Limpei forno, limpei lá embaixo. Tá tudo ok. Aqui tá tudo ok. Deixei aqui também, ó. zeradinho. Aqui também, gente, tá zerado. Às vezes, deixou uma cerveja aqui, ó. Olha, cerveja não, uma água, não sei o que, que aí sujou ali. Olha só. Ainda bem, ainda bem que eu abri a geladeira, gente, senão ia ficar aqui. Olha, olha aqui, ó. Sujou. Eita. Ainda bem que eu abri a geladeira. Agora sim. Prontinho, ó, gente. Ali também, já limpei, tá ok. Ó, aqui só pegar aquele ali, tá tudo certinho. Levar isso aqui também. Ai, ok, ok, ok. Gente, deu por hoje. Então, a gente encerrou. Já tá final, já não tem mais nada. A gente já tá indo pra casa. Ó, então, desde cedo aqui, eu tava fazendo assim, gente, eu tirava o móvel, eu tirava as coisas da gaveta, prateleira, o que for, e eu ia limpando, entendeu? Tirava as coisas dali e já limpava. Tirava as coisas daqui e já limpava. Tirava as coisas dali, já limpava. e assim, e ainda, gente, aproveitei, já limpei tudo, tirei tudo, pra não deixar pra mais tarde, que daí eu já tava no pique, entendeu? É mais de meia-noite aí no Brasil. Eu tô gravando aqui, finalizando o vídeo, vou mostrar pra vocês como que ficou a casa. E é sensação de dever cumprido, é sensação de gratidão. Aqui, gente, que fofo, tudo limpinho, gente. Isso aqui são os negócios que eu vou deixar pra nova moradora, que ela tá vindo morar aqui, olha só, tudo certinho. Aqui tá limpo, aqui tá limpo, ó o banheiro, que fofo. Banheiro que fofo. Tudo limpinho. E sempre foi limpinho assim, entendeu? Eu só tô mostrando pra vocês é porque agora tá sem nada, né? Vou deixar esse quadro aqui também. É só manter. Três anos, gente, três anos morando nessa casa aqui, ó, pra vocês verem como ela tá super conservada, ó. Vou deixar pra ela esse liquidificador aqui e também esse sofá. Olha, gente, que sensação estranha, olha. Não tem mais nada. O Zé chegou pra... Chegou, o Zé está ali, acabou de estacionar, veio me buscar. E olha só, gente, muito fofo mesmo. Muito, muito fofo. Ficou muito... Muito limpinho. Foi bom, tá limpando. Olha, não tem mais nada. Foi muito bom. Tá limpando, entendeu? Esse relógio eu vou deixar pra ela também. Tá agilizando e já limpando. Ficou muito, muito bom mesmo, gente. Tô com sensação de... serviço... De dever cumprido. Uma sensação de gratidão aqui com o lugar, entendeu? Foi muito bom mesmo. Então é isso. Tô finalizando aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por nos acompanhar. Obrigada por estar sempre aqui com a gente. Um beijo enorme e... até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!